Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma vídeo aula e na vídeo aula de hoje estarei ensinando vocês como conectar o Datashow ao notebook para fazer suas apresentações. E não esquecendo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, clique em gostei, clique no sininho para ativar as notificações e compartilhe os vídeos para outras pessoas aprenderem essas dicas. Então vamos para o vídeo. Então vamos dar continuidade à nossa vídeo aula. Esse é um notebook que vamos utilizar. Esse aqui é o Datashow que vamos utilizar na apresentação. Vou começar explicando alguns detalhes dele. Aqui na parte frontal temos essa trava que protege a lente do Datashow. Aqui temos o botão que serve para inclinar a imagem para um lado ou para o outro. Aqui é o botão de foco descrição da imagem, deixando a imagem mais nítida. E aqui temos os botões de função, incluindo o botão de ligar o menu para regular a imagem horizontal, vertical, etc. Aqui a parte traseira temos entrada para diversos cabos, incluindo o cabo VGA, que é o cabo que vamos conectar do Datashow para o notebook. Entrada também de cabo de cabo de áudio para utilizar a caixa de som. Temos aqui na parte da frente também, essa trava que ao apertar o botão, sai essa alavanca aqui ó, que serve para inclinar a parte da frente para cima ou para baixo. Ok? A parte de trás também tem a opção de inclinação para um lado e para o outro. Basta girar. Aqui ó, você gira, ela vai crescendo, gira para o outro e volta novamente. Tem esse lado e tem nesse outro lado do mesmo jeito. Ok? Vou voltar aqui novamente. Esse é o cabo que vamos utilizar, o cabo de energia do Datashow. Esse é o cabo VGA que vamos conectar do Datashow para o notebook. Então, vamos dar continuidade à explicação. Vamos conectar o cabo de energia aqui nele. Notamos que na hora que liga o cabo, já acende o LED. Certo o botão de ligar. Posicionar o Datashow sempre para a parede, de preferência a parede branca, para que a imagem fique bem melhor. Aqui ó, ligou o Datashow, vamos abrir a tampa de proteção da lente. Ok? Notamos que a imagem está muito embaixo. Vamos levantar mais a imagem. Aqui ó. Aqui ó, utilizar a pravinha. Aqui ó. Ainda está muito embaixo. Vou colocar aqui um apoio. Vou posicionar aqui. Esse botão de inclinação aqui da imagem. Aqui ó. Vou deixar na melhor posição lá ó. Pode ser para um lado ou para o outro. Fazer esse efeito, botão de inclinação ó. Deixar reto aqui. Desse lado um pouquinho mais aqui ó. Agora o botão de foco. Que é esse daqui ó. Esse botão aqui ó. Fazer o efeito. Deixar a imagem mais nítida. Passar. Praça. Pronto né. Pronto né. Aqui. Uma parte vai aqui no Datashow. lembrar sempre de girar bem essas travinhas para na hora da apresentação não correr o risco de soltar ok, a outra parte vai aqui no notebook identificar a posição correta ele só conecta em uma posição só percebemos que a imagem já apareceu lá na parede ok certo dando início aqui aos botões de função temos aqui o botão menu ao pressionar o botão menu temos aqui as opções sinal definição avançado informação reiniciar exemplo vamos aqui entrar na função zoom aqui definição vamos lá zoom, essa opção zoom vai aumentar ou diminuir a tela ok geralmente é uma das funções que mais utilizamos em apresentações é o tamanho da tela aumentar ou diminuir para sair só clicar no botão ESC agora vou explicar sobre esses dois botões aqui horizontal vertical e esse outro botão aqui aqui tem a função de posicionar a tela maior na parte superior e no botão de cima fica o contrário a parte superior fica menor e a parte inferior fica maior dependendo do posicionamento do data show com relação à parede ok então com essas dicas aí você já vai poder utilizar seu data show com seu notebook em suas apresentações então é isso vamos aumentar aqui a imagem se o ambiente estiver muito claro você pode apagar a luz para dar o melhor efeito na imagem então galerinha é isso até o próximo vídeo valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma